Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje tô finalizando aqui a faxina no meu banheiro e vim dar uma dica pra vocês de como limpar o espelho de um jeito bem fácil, tá, gente? Inclusive, atendendo ao pedido de uma inscrita, porque ela me disse que toda vez que ela vai limpar o espelho do banheiro, fica manchado, tá, gente? Então, assim, essa dica é super fácil e você só vai precisar de dois produtos, tá, gente? Que eu tenho aqui, ó, detergente, você usa pra lavar louça e eu gosto de usar também o amigo de milho, que é a maisena. Por que eu uso a maisena? Porque a maisena, gente, ela ajuda a remover a gordura, né, que fica impregnada aqui no nosso espelho, né? Que é a gordura do banho, do vapor, né, gente? Isso aí é normal acontecer, né? E olha, pessoal, não tem coisa pior do que você usar um banheiro, né, onde o espelho tá todo sujo e manchado, né, gente? Você não consegue nem se olhar, né? Como é que você vai conseguir olhar o espelho todo manchado, né, gente? Então, a dica é super fácil, tá? E, claro, aproveitando, né, pessoal, mostrar aqui meu visual, né, gente? Cortei o cabelo, vou dar a moça aqui pra vocês, ó, de uma cortada no cabelo, visual aí, né, verão 2022. Então, pessoal que me acompanha, agora tá vendo que eu tô um pouco, né, diferente, tá, gente? Então, vamos lá, mas vamos à nossa dica, tá? Então, gente, ó, eu tenho aqui, ó, misturinha, já tá pronta, tá? Tem uma esponjinha também, tá, dupla face, tanto faz, você pode usar dos dois lados, gente, que não vai riscar, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, misturar aqui e vamos passar, deixa eu deixar aqui do lado, a maisena e o detergente, tá? Então, já misturei aqui com um pouquinho de água e agora, pessoal, olha, é só passar no vidro, tá? Tá? Muito fácil e rápido, tá, gente? Não tem segredo, todo mundo tem maisena em casa e todo mundo tem detergente. Então, é facinho, facinho de limpar. E principalmente, né, gente, remover aquelas manchas que a gente não gosta e deixa aí nosso espelho todo embaçado. Ó, gente, ó, bem facinho de fazer isso, tá? Ó, passou a esponja, posso usar o outro lado também, ó, vou mudar o outro lado da esponja. Super fácil de fazer. Ó, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui um paninho, tá? Vamos passar pra remover aqui o excesso do sabão. Ó, tá fazendo até aquele barulhinho, né, gente, ó? De espelho, né? Limpo, gente. Olha só, como já melhorou bem a minha imagem, né? Já tá aparecendo bem. Tava super sujo esse vidro aqui, tá, gente? Olha. Passando aqui. Olha só, gente, ó. Ficou bem diferente já, né? E agora, pessoal, vou passar um pano limpo, ó. Seco. Pra finalizar aqui a limpeza do espelho. Outra coisa também que você pode estar usando, talvez muitas pessoas não saibam, é o jornal, gente. O jornal seco, ele é excelente pra você finalizar aqui a limpeza do espelho. Tá? Ele não vai riscar, também não vai deixar nenhum tipo de mancha no seu espelho. Olha só, pessoal. Olha que maravilha que fica o espelho. Ah, gente, ó. Nós que somos mulheres vaidosas, né? Adoramos um espelho. Olha só, gente. Super limpo. Tá, gente? Então, pra quem pediu a dica, tá aí? Se inscreva no meu canal. Dei bastante like. E um beijo pra todo mundo. E um beijo pra todo mundo.